E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Black Ops 3, nosso RTG com a CUDA capítulo 2 aí, nosso segundo vídeo. Desculpa a ausência de vídeos aí, eu estava de férias, mas voltamos, voltamos. Eu vou jogar aqui, a gente vai ver primeiro as camuflagens, né? Quantos HS a gente já fez. Pegamos a camuflagem em Dante, no último vídeo, né? Então a gente fez aí 40 HS até o momento, a gente tem que fazer 100 para conseguir as principais camuflagens do jogo. Beleza, eu vou jogar aqui com a camuflagem, tem essa aqui, Tempestade, que eu ganhei aqui no Mercado Negro. Destroçado, legal esse Destroçado, Violeta não. Vamos jogar aqui com a Destroçado, muito legal essa camuflagem aqui. Parece até um negócio de lava, né? De vulcão, muito maneiro. Show de bola. Deixa eu ver aqui os atletes, vamos jogar com qual mira? Refletora, vamos jogar refletora, sacada rápida, empunhadura, mira laser e carregadores rápidos. Para a gente recarregar bem rápido. Ah, deixa eu ver, por quê? Vamos botar aqui o silêncio mortal para a gente escutar o espaço dos inimigos. Vamos jogar assim mesmo. Eu vou procurar uma sala aqui e a gente se vê na Gameplay. Especialista, é especialista. Vamos jogar com qual? Um Profit? Um Profit mesmo. Mata-mata em equipe, hein? Eu vou jogar duas partidas então, já que é mata-mata em equipe. Mata-mata em equipe. Vamos lá, RTZ. Tô vendo aqui as classes aqui. RTZ, vamos lá. Sistemas cibernéticos, óticos, sensores, tudo ok. O que fizeram com você? Fizeram nada. Vamos lá, só matar. Team Deathmatch ou mata-mata em equipe em PTBR. XP em dobro, sim. Hoje está tendo XP em dobro. Então vamos lá, vamos upar rápido. Aí, tô levando um tiro. Tô levando um tiro. Quem tá me atirando? Cara, aí não vale. Dupla? Dupla, Batman e Robin não cola, mano. Aí não tem como, né? Vamos lá. Olha o silêncio, ó. Silêncio mortal. É, não tô ouvindo meus passos não, cara. É bom que a gente ouve os inimigos. Olha, tem cara aqui em cima. Boa, Red. Pulou certinho. Ah, eu vou morrer de novo. Caraca, eu tô muito noob. Tô muito noob. Vamos lá. Vamos virar, vamos virar. Tem que dar HS. Caraca. Como que os caras matam rápido com a Kuda, mano? Tá pensando o quê? Que Redinho não tá desouvido. Coloquei minha arma, hein? Meus ouvidos tá ligados, meu irmão. Botei silêncio mortal justamente... Ali, os caras ali, ó. Vai. Vai. Não. Não. Morre. Hipfire. Boa, garoto. Nice. O cara tava away, mano. O cara simplesmente pegou o mouse e me matou. O bagulho tava cheio, né? A gente podia ter usado a especialidade aqui do especialista... Especialmente especializada. Mas não usamos. Wave, cara. Wave é o poder. Vem, vem, vem. Vem com o Redinho. Vem com o Redinho. HS. 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 Boa. Vem, amiguinho. Boa. Tem que ficar de olho no minimapa. De olho nos caras. Pra dar HS. Eu tô tentando mirar na cabeça pra gente tentar adiantar essa série aí. Porque é muito HS que a gente vai ter que dar. 60 HSs. Fora as outras camuflagens que a gente tem que pegar. De matar sem a Tete. O cara lá embaixo. Ai, ai, ai. Não deu certo. Nossa, tinha três ainda. Não tinha como. Pane disponível. É, Redinho. Essa série vai durar um ano, hein? HS. HS. Vem. Boa. Não foi HS. Não foi HS. E pior que eu escutei o barulhinho tipo de um melão estourando mesmo. Pra você que era... Porra, assistência. Tem um outro cara aqui. Deu mole, mano. Deu mole e o Redinho mata. Deu mole e o Redinho leva. Boa, time. Nice. Nice, nice, nice. Não esqueça o seu gostei, galera. Pra gente continuar a nossa série aí. Ele vai vindo. Vem. E não vem, eu vou. Ai, acabou a bala. Ah, mano. A briga tava maneira. O cara estragou a briga ali, mano. Tava uma gunfight show de bola. Isso é louco. Vamos lá. Vamos rushando aqui. A gente tem que matar. Tem que dar HS. Eita. Os caras escutaram, hein? Foge. Foge que tem dois. E a gente levou tiro. Ele vai pular. Ele é curioso. Falei... Falei que ele ia pular. Tem outro cara aqui. Tem outro cara aqui. Mataram? Eu pulo direitinho ali, cara. E mataram, mano. Teve uma briga feia aqui, hein? Morreu um monte de gente. Eita, esse barulho é tenso. Corre. Não! Quase que eu caio. O cara tá com aquele lança-chamas ali. É tenso, mano. Ali, 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 ali. Acho que ele não me viu. Vante vindo. Opa, vante. Aí sim, hein? Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Bora. Bora. HS, HS. Ah, mataram, mano. Mataram é tenso. Tem um cara atrás. Tá lá no respawn. O cara anda, hein? Esses caras... Pô, mano. Tem tênis com rodinha. Tá de patins, esses caras. Anda muito rápido. Olha que campeiragem safada do cara, mano. Vamos. Mataram ele. Mataram os campers. Eu ia por cima pra pegar ele, mas mataram. Meu amiguinho foi produtivo. É um silêncio realmente mortal, mano. Aqui. Eu vi alguém aqui. Ah. Nossa! Ainda eu morri pro cara, mano. Que novada. Nossa, a medo do cara é ninja, hein? 9 barra 7, mano. E corre. O cara vai vir? Corre. Ele tá lá dentro matando todo mundo. Incinerado. Eu vou fingir de morto aqui. Tá maluco que eu vou lá, hein? Até eu matar ele com a cuda, meu irmão. Porra, não dou um HS, mano. Eu não dou um HS. A gente vai ter que jogar hardcore, hein? O cara aqui. O cara... Ah, eu tô falando que os caras são rápidos, mano. Os caras são muito rápidos. Deve ter porc de, sei lá, de patins. Onde ir mais rápido que nem um... Sei lá. Eu escutei... Que isso, véi? O cara é o Matrix, mano. O cara é o Matrix. Tu viu, mano? Não! Ai, caraca. Tá uma comédia esse RTG, cara. Tá uma comédia. Caraca. E HS nada, né? Demos um HS. Tem um cara... Um chão. Um chão, toma HS. Um chão é easy. Vamos. Vamos lá. Deixei o CV. Então, é o nosso amiguinho. Tá de Hot Wilson. Ali, ó. O carrinho do Hot Wilson. Vamos lá. Eu não usei a habilidade... Tem um cara atrás, ó. É essa. Ah, não foi, mas... Sobrevivemos. Tem que usar a habilidade. Eu não sei usar essa habilidade. Eu sempre esqueço, cara. Tô vendo se eu escuto passos aqui. Olha o silêncio, cara. É muito silêncio, mano. Tem horas que dá nervoso esse silêncio que não tem... Não escuta seus passos. Vai. Tem um cara em cima. Nossa, que teletransporte lindo, hein? Foi. Ai, não. Matei ainda. Matei ele ainda, trouxa. Toma. Cheguei a ter um Vant, hein? Quer me matar no purificador? Se estrepa aí, mano. Se ferrou. Eita, foge. Hum... Essa era a hora de usar o bagulho. Eu esqueço, cara. Eu sou tão COD da antiga de ficar só matando sem usar especialista. Cadê o cara? Ô, louco. Os caras tão bons, mano. O cara mal me viu. Já me matou. Abriu a porta do Death e ferrou, mano. Comecei a morrer. Opa. Usei bem, hein? Usei bem, hein? Tinha dois. Matei um, volto. Olha o cara ali, ó. Eu vou e fugir. Foge que acuda de longe. Ninguém acuda ela. Ai, piada sem graça, Reds. Piada sem graça. O cara tá lá em cima. Matou um amiguinho lá em cima. Eu não vou lá em cima, não. O cara embaixo, mano. Aí, ferrou. Falou a palavra mágica. Tomou ainda. De novo. De novo foi usar o purificador. Eu matei. É muito azarado, cara. É muito azarado mesmo. Vamos lá. Vamos rushando, hein? Tá difícil de achar os caras. Só foi eu falar. Só foi eu falar. É, não estamos jogando muito bem. A gente deu dois HSs. Cara, quando... Boa, Red. Essa foi nice. É, quando eu tô jogando contra os caras, mano. É... Em modo normal, sem ser hardcore, tem um cara aqui, ó. Os caras me matam muito rápido, cara. Com a Kuda, né? Agora eu jogando com a Kuda, eu tenho que descarregar nos caras. Tô atirando até amiguinho. Tá tenso aqui o bagulho. E HS nada, né, Red? Opa! Vem, vem. Nossa! Eu... Cara, eu explodi, cara. Não sobrou nada de mim. Olha só. Essa eu quero ver, hein. Usei habilidade. Cadê? Olha, os caras tão muito mirolha, mano. Isso é louco. Sobrou nada. Só um pedacinho de carne. Churrasquinho. É, perdi 20 barra 15. Jogamos... Não jogamos muito bem, não, mas... O que importa é que a gente... Conseguiu dar uns HS. Segunda partida aí. Combine mata-mata em equipe. Vamos lá. Vamos lá aqui. O bagulho tá ficando tenso, hein. Dois HS só. Vamos ver, né? Vamos ver se a gente consegue dar uns HS nessa partida. Estamos jogando no CDB. Aí sim. Vamos acabar com os Black Ops. Puxando, galera. Vamos lá. Sempre vem um cara aqui, ó. Não vou por ali, não. Vou esperar um pouquinho. Meu amiguinho ali na frente morrer. Bora, time. Escorrega aqui. Nossa, eu pensei que era inimigo, hein. Ali é inimigo. Inimigo. Assistência. Ai. Foge. Opa. Opa. Morre, capeta. Você é louco. Ai. Ai. Não era nada. O cara atrás, mano. Eu pensei que era amigo, cara. Pensei que era amiguinho. Amiguinho. Vamos lá, né? Tentando dar uns HS aí na tentativa. Escolhi a CUDA, né? Uma arma inicial, então ela não é tão forte. Então a gente vai ter que usar toda a experiência que um cara aqui... Oh, quase que eu caio. Deixa eu recarregar lá. Agora que um cara aqui... HS. Que lindo. Vai, redinho. Vai, redinho. Nossa, errei todo o tiro, meu irmão. Essa habilidade acho que não tá me ajudando muito bem, não. Acho que eu vou usar da... Aquela visão... O cara ali... Nossa, o cara é... Esse é ninja. Tu viu o pulo que ele deu, mano? Aquele cara é ninja, meu irmão. Tô rushando. Tem que matar. Tem que morrer. Caraca. Eu tô muito ruim, mano. Eu tenho que dar uma... Uma treinada, velho. Tenho que dar uma treinada. Calma, calma. A gente vai melhorar. Eu acho que eu tô muito focado em dar HS e não tô jogando bem. Eu acho que eu vou começar a dar peitão pra ver se eu consigo ficar em cima também. Deixa eu ir pra cá. Vem, vem. Agora eu mirei no peitão, hein. Vem, 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 vem. E não vem no meu prefire, cara? Safado. Aí vem um cara atrás. Vem um cara atrás. Com a mesma camuflagem que eu. É, tá ruim, red. E tá piscando o cenário ali, mano. De fundo. Você é louco? Tá ficando preto ali o fundo. Vamo, 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 vamo. Esse cenário piscando tá tirando minha concentração. Foi. Tem um cara lá. Tem um cara lá que eu vi. Vem. Tem um cara ali que eu sei, hein. Tem um cara ali que eu sei, hein. Piscando esse fundo aí, mano. Vai me dar... Eita, cara. Cara, só levou uma. Só tem uns ataques epiléticos aqui, ó. HS. Nossa, eu tentei dar HS. O cara fugiu. Errei tudo e quase morri. Tem ninguém. Tem ninguém. É bom jogar domination aqui, cara. Eu não curto muito jogar mata-mata em equipe nesse... Lapa Combine, não? Combine? Não sei. Depende. Você fala do jeito que você quiser. Ó. Vem. HS, moleque. Vão. Aí sim, hein. Aí sim curti. Vem. 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 Que merda, hein. Que merda, hein. Não matei ninguém, cara. A gente deu um HS. Deu um HS, tá bom. O cara ali, ó. O cara ali, ó. Vem. Vem. Opa. Recarrega. Recarrega. Já vem. Vem. Vem no redinho. Opa. Que lindo, meu irmão. Levou varado ali. Nossa, tá meio bonito ali, cara. Cê é louco. Ó o cara. Nossa, nem tremeu a VMP do cara, hein. Que VMP é essa, velho? A minha VMP, ela pula... Pra caramba. Parece aquele... Touro brabo. Não para de pular, cara. A minha VMP. Arma dos caras não treme. Ó o cara ali. Nossa, que HS lindo. Chupou uma balinha. Cê é louco. Ai, ai. Opa, usei bem. Vem. Vem. Usei mal. Ai, caraca. Que engraçado, mano. Eu fico rindo das minhas nubadas, cara. 9 barra 7. Cadê de bosta? De bosta. Mas estão andando os HS. Isso que importa. Vem, 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 vem. Isso. Bota os HS, meu irmão. Posso ficar 10 barra 10, mas se for 10 HS... Tranquilo. Nem reclamo. A gente deu o HS pra caramba. Mata que naquela partida, eu acho. Cadê? 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 Não foi. Foi o HS. Tem um cara em cima. Nossa, os caras são muito rápidos, mano. Cê é louco. Os caras são ninja. Treinado com as técnicas ultra raras. Vamo, 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 vamo. Tem um cara aqui. Mataram. Mataram meu kill. Eu sou da HS. Nossa, o cara queimou geral, mano. Cê é louco. Tá pegando fogo, bicho. Esse aí é o Faustão com a... O cara morreu ali, mano. Meu amiguinho pulou pra morte. Que porra é essa? Deu um barulho aqui pra esse... Morre. Morre. Ah, morri também. Não deu certo, não deu certo. Vamo lá. Vamo rushando. Tá acabando a partida. Quatro minutos ainda. Temos 30 kills. A gente tá ganhando. O time masculino ganhando. Que delícia. Vamo lá, time. Pressão, pressão. Pressionando. Vai virar o respawn, cara. Ai, ai. O cara tava atrás de mim, velho. Acorte de ajuda, caminho. O cara tá aqui, o cara tá aqui. Já virou o respawn, falei? Que o respawn vira rápido. O cara na direita. Vem. Sabia que tu ia vir. Eita, legado, hein? Bichinho legado. O cara atrás, mano. Ou é fugir? O cara tá muito legado, sei lá. Ou eu que tô legado. Então meu ping tá bom, velho. O cara começa a dar um extreme leak, teletransportada. Um sentinela encoraçada aliada enviada. Show. Vamo lá. Cadê? Cadê os inimigos, cara? Ih, os caras tá quitando, hein? Nossa, meu time tá matando tudo, mano. Tá sobrando nada. O time bom, cara. O time não deixa nada pro redinho. Tem que rushar pelo meio. Aí eu fico em evidência. Hum, quase. Quase. Que, que, que? Nossa, chupou uma balinha. Cê é louco. Vai, vai. Nossa, quase que foi HS. Quase que foi HS. Caraca, mano. Tentando concentrar aqui, escutando o passo, mas não tem inimigo. Meu time tá levando geral. De longe eu não vou conseguir dar HS, não. E acabou. Ganhamos. 100 a 72. 14 barra 12. Jogamos mal, vai caraca. Importante que a gente deu bastante HS. Isso que importa. Que o Khan aí de Razorback. Show de bola. Vamo ver aí quantos HS a gente conseguiu dar nessa partida, né? E na outra também. Ele fala por si, senhor. Beleza. Vamos ver aqui a nossa CUDA, como que a gente tá no nosso RTG Camuflagens Integral. Então, falta 3. 3 pra gente conseguir? 3 pra gente conseguir. 50 medalhas aí. Caraca, a gente fez HS pra caramba. Headshot pra caramba aí. Nessas duas partidas. E também na última partida, né? No último vídeo aí. No primeiro episódio. Então, 3 HS aí pra gente concluir. E a gente vai ter que fazer 100 pra conseguir a camuflagem da polícia, né? 100 é a última. Aí depois a gente conseguir fazer 100 HS. A gente para de dar HS. E a gente consegue outras camuflagens de outra forma. Galera, não esquece do seu gostei pra trazer mais vídeos de Black Ops 3 pro canal. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado pela companhia. É nóis. Estamos juntos. Um abração. E até o próximo vídeo. Fui.